Então lá em Meio Mirim, os militares já tinham informação de uma confusão, conforme você mencionou, disparos de arma de fogo que teriam ocorrido em via pública. Então, em continuidade, as diligências, conseguiu-se descobrir quem era o dono da arma, né? E realmente essa pessoa parece que estava fazendo uma farra com essa arma. Um revólver calibre 32, tinha ali três munições intactas, seis munições picotadas, que felizmente não deflagraram, a gente fala que mascou a munição, né? Quando picota é porque não saiu. É porque não saiu. Então estava ali com a espuleta percutida, mas o disparo não saiu. E ainda outros sete cartuchos deflagrados, o que denotava que ele de fato efetuou vários disparos de arma de fogo, né? Nesse caso aí, recarregou a arma. Ele recarregou a arma. Qual que é a capacidade de uma arma dessa? Essa arma aí, creio eu, seis cartuchos. Seis, é. Então, realmente ele estava ali fazendo testes nessa arma ali na via pública, efetuando disparos de forma muito irresponsável, né? Então, felizmente, a Polícia Militar lá em Maimirim deu essa excelente resposta, apreendendo essa arma de fogo irregular, ilegal, e prendendo também a altura em flagrante. Obrigado. Obrigado.